E agora vamos falar do Red Bull Bragantino e quem traz as informações é o nosso repórter Angelito Neto. Diz aí Angelito. Em Bragança Paulista, a quarta rodada do Paulistão teve a reabilitação do Red Bull Bragantino. Mas antes do time da casa se reabilitar, a ferroviária deu um susto na defesa do Braga. Mas depois disso, Massa Bruta foi se soltando na partida. Arthur lançou para a área, mas o ataque não conseguiu finalizar a jogada. Hurtado também lançou a bola na área da ferroviária, mas desta vez a zaga afastou o perigo. Até que aos 13 minutos, o Luan Cândido tocou para Alejandro abrir o placar para o Massa Bruta. A jogada toda começou com o Bruninho. Ele tocou rasteiro para Luan tocar rasteiro também para o Camisa 9. Mal deu tempo de respirar e o Bragantino já tentou mais um gol. Arthur arriscou de longe. A locomotiva de Araraquara até tentou embalar. Rafael Costa tentou de longe diminuir o placar. Mas nos contra-ataques, quem estava levando a melhor era o Toro Louco. Mais uma vez, Alejandro chegou ao gol. E mais uma vez, quem estava lá para ajudar? Sim, ele, Luan Cândido. Desta vez, o lateral cabeceou para a área e o Camisa 9 do Braga se jogou para concluir. Braga 2 a 0. E por muito pouco, o time de Araraquara não diminuiu. John Kennedy pegou mal na bola e acabou desperdiçando uma oportunidade. O Bragantino até chegou a marcar o terceiro gol. Arthur acabou chutando para o gol. A bola ainda desviou no Camisa 4 da Ferroviária. Mas o Camisa 7 do time da casa estava impedido e o gol foi anulado. Ao primeiro tempo, só não teve mais gols do Braga por causa das defesas de Saulo. O goleiro fechou a sua meta. Na etapa final, a Ferroviária até tentou voltar diferente, se lançando ao ataque. E o goleiro Cleiton fazendo a sua parte, segurando o resultado. Do outro lado, Saulo estava tendo que trabalhar bastante. Bruninho tentou um chute colocado, mas o goleiro estava bastante ligado na jogada. A única arma da Ferroviária era o Camisa 9, que por sua vez não estava lá em uma noite inspirada. Quem brilhou mesmo na partida foi a estrela do goleiro Saulo, que embora tenha tomado dois gols, ele segurou o ataque do Massa Bruta. O Camisa 1 da Ferroviária salvou o time de levar uma goleada. E quando o jogo caminhava para o final, o Massa Bruta ficou com um jogador a menos em campo. O estreante Luan Patrick recebeu cartão vermelho após cometer falta em Álvaro. E mais uma vez, o Braga terminou a partida com 10 em campo. Final, Bragantino 2, Ferroviária 0. E depois de duas rodadas, o time de Bragança Paulista voltou a vencer. Agora, assumiu a liderança do grupo A com 7 pontos. Mas um detalhe terá que ser corrigido para as próximas rodadas. E isso porque, nas últimas três partidas, o técnico Pedro Caixinha acabou ficando com 10 jogadores em campo. Eu diria que foi uma coincidência, numa sequência de jogos, que em alguns deles nos custaram, eu diria que nos custaram o resultado, e que no de hoje nos faz acabar o jogo de uma maneira que não queríamos acabar, mas também a equipa teve que saber sofrer, saber sofrer junto para fazer face a essas adversidades. Uma coisa é certa, temos que acabar com 11, porque quando eu disse ainda há pouco que aquilo que tínhamos claro era que marcar primeiro e acabar com 11 dava-nos maior vantagem para poder ganhar os jogos, hoje sabemos que não é só acabar com 11, é marcar primeiro, mas queremos seguir a marcar primeiro e acabar com 11. Tem que ser uma condição sine qua non.